Tá piscando, irmão? Peraí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de caudas. Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou vir aqui. Tô chegando na moto e já vamos ver se tá piscando. Deixa eu ver. Tá, tio. Tá piscando. Então, se tá piscando, já sabe, né, mano? Tá gravando. Já estamos nós aonde? Quem me acompanha já sabe onde é que nós estamos. Onde é que é? Aonde que nós estamos? Põe no comentário aí. O que nós estamos fazendo? O pessoal lá varrendo a rua aqui. É, tiozão. Nós estamos aqui mesmo. Na correria das entregas. E você que tá pela primeira vez, tá no canal Barberagem, posse de caudas. É o canal que registra a rotina de trânsito das entregas. De um motoboy, motofilmador. É nóis. Então, né, cara. Primeiro lugar, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Porque eu quero mandar um salve. Né? Pra um cara especial. Eu, cara, gente, pô. O cara que acompanha meu canal. Nunca fez nenhum comentário nos vídeos. Mas ele me encontrou comigo na rua. E ele acompanha o canal. Quem que é? É o Antônio Ione. Ele é motorista da Circulare. Isso, tiozão. Olha lá. Não é só o motorista da Circulare que comete infração, não. O motoqueiro também. O cara atravessou o farol vermelho. Mas beleza. Então é o seguinte. Eu queria deixar bem claro aos motoristas da Circulare aí. Que eu não tenho nada contra vocês. Entendeu? Tem muitos aí que curtem e assistem o canal Barberagem, posse de caudas. E inclusive o Antônio Ione que me encontrou na rua. Né? Ele não me criticou. Não falou nada. Falou, não, realmente tem alguns motoristas que são complicados. Mas tem motoqueiro que também é. Tem motorista de carro que também é. Né, meu? Aí o intuito do canal não é crucificar ninguém. Eu apenas fiz aquele vídeo falando sobre a faixa de pedestre por causa disso, irmão. Pelo seguinte. Porque eu estava atravessando naquele momento, né? E infelizmente o ônibus não respeitou o semáforo de pedestre e avançou em cima de mim. Pena que eu não estava filmando. Porque eu estava a pé, né? Então fica complicado. Você a todo tempo está filmando, né? Você está a pé, está filmando. Está de moto, está filmando. Está de carro, está filmando. Não tem como eu filmar toda vez. E o cara entrou aqui à direita, não deu certo. Foi para o Carnal Barberá de Poço de Calda. É nóis. Mas o que eu quero deixar bem claro é que todos cometem infrações, né? Inclusive eu, né? Porém, a gente tem que ver a dimensão dessas infrações, né, meu? Eu, graças a Deus, nunca cometi uma infração que colocasse em risco a vida da pessoa, né? E no caso lá, ele avançou com o ônibus em cima de mim, então ele colocou a minha vida em risco. Entendeu, pessoal? Então é isso que a pessoa tem que ter a noção das coisas, né? Mas tudo bem. Olha, você que é motorista circular, me desculpa pelo vídeo. Me desculpa se você se sentiu ofendido. Eu não quero aqui denegriar a imagem de ninguém. Inclusive o Antonioni não me cobrou nada. Ele só falou, pô, sou inscrito no seu canal e tal. E ele estava com o uniforme da circular. Então eu que me vi no direito de me retratar, entendeu? Porque, poxa, o cara curte o meu canal e ele é o motorista de ônibus da circular, né, meu? Então, meu, muito obrigado a todos os motoristas de ônibus da circular, todo mundo. Motorista de caminhão, motoqueiro, motorista de carro, quem não é motorista, né, meu? Os bicicleteiros aí. A todo mundo. Eu agradeço por acompanhar meu canal, entendeu? Meu, muito obrigado aqui na humildade. Estou falando na humildade. Se algum dia eu desrespeitei alguém, se algum dia eu magoei alguém, Se algum dia algum vídeo meu denegriu a sua imagem, Ou você não gostou do vídeo, você que me perdoe, né? Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Entendeu? É que no trânsito é assim mesmo, né? Muitas pessoas gostam de assistir o meu canal justamente por isso. Porque a gente filma aí a rotina, a realidade do trânsito daqui da cidade de Poço de Caldas. E você que precisa de Marmitex, é só entrar em contato com o Peppers, né? O Peppers... A rua está fechada e o cara já passou a milhão. Então, vamos com calma aqui, porque eu tenho que fazer a entrega justamente nessa rua. Será que é? Ah, tá. Eles estão só fazendo mais buraco aqui. Desculpa aí, tio. Precisei passar aqui. A entrega é aqui. Então, você que precisa de Marmitex, a partir de R$7,50 não cobramos taxa de entrega, tá? Nós estamos aqui fazendo a entrega aqui na Manuel Reis. É na casa do Lucas, né? Que é inscrito do meu canal. Aí, ele pediu lá, deixou lá marcado lá na comanda, que quer que o Itamar leve. Itamar do Barbeirá de Poço de Caldas. Então, a gente traz, tiozinho. É nóis. Foi aqui que eu filmei os menininhos do Grau. Então, é isso aí. Vamos fazer a entrega aqui pro Lucas. E tem os telefones aí do Peppers, que está aparecendo aí no vídeo. Luciele, a mãe dele. Manuel Reis, 464. Itamar levar. Itamar levar. É, tiozão. E está marcado pra 11 e meia. 11 e 27. Estou no horário. Certo, pessoal. Quiser pedir aí pelo WhatsApp aí, ó. É só entrar em contato com o número que está aparecendo aí. É o Peppers. E é nóis. E é nóis. Oi, Luciele. Bom. Acho que eles não estão sabendo, né? Não está. Não está. Ah, tá. Ah, tá. E aí? Está vindo da escola? Está vindo da escola. Como é que está? Beleza? Bom. Gostou do capacete? Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Valeu. É. É. Eu acho que é muito bonito. Da hora, né? Que sério que você está? Noitavo. Está fácil? Está difícil? Está. Mais ou menos. Algumas coisas fáceis. Como é que é agora? Vai até a nona? É. Aí da nona passa por... Primeiro ano de ensino médio. Ah, legal. Para 30, é. Até falei para você que não cobrava aqui. Mas ele não cobra só até ali no comecinho da CIS, no Kisizana. Ah, não. Ela cobrou dois. É, dois reais. Dois reais. Aí são cinco e cinquenta de troco. Obrigado por ter pedido lá, viu? Mais ilha. Certinho? Obrigado, viu? Fica com Deus, tá? Tchau. Aí eu estou gravando. Depois eu ponho o vídeo lá para você assistir. Falou? Tchau. Tchau. Falou, Lucas. Tudo de bom para vocês aí. Tchau. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Já fizemos a entreguinha aqui na casa do irmãozinho aí do Lucas. Ele tem até um canal no YouTube. Chama Luca Gamer. Quem quiser se inscrever lá, dar uma forcinha para ele lá, eu tenho certeza que ele vai retribuir a inscrição, viu? É nóis. Olha o óleo na pista, velho. Certo, pessoal? Certo, pessoal? É isso aí. Como eu estava falando, o canal Barbeirão de Pós-Dicada não é para denegrir a imagem de ninguém, não, cara. Né? A gente só tenta mostrar os erros que acontecem aí no trânsito, porque a vida do motoqueiro não é fácil, né? Que nem eu coloquei a reclamação lá no reclame aqui a respeito da faixa pedestre, a respeito dos motoristas que vivem fechando aí os motoqueiros, que não deixam espaço no corredor e tal. E muitos motoristas, muitas pessoas aí me criticaram, até mesmo motoqueiro, né? Aqueles motoqueiros que só saem no final de semana, né? De motão, para dar 200, 250, 300 quilômetros na rodovia, aí veio criticar lá o motoqueiro que, né? Que ele tem essa diferença. Tem uns que se julgam motociclista e outros motoqueiros, né? Diz que motoqueiro e motociclista é diferente. Realmente, na minha visão, o motoqueiro é o cara que tá aqui em cima da moto, ó, todo dia ralando. O cara já acorda de manhã, já respira a gasolina da moto, porque ele já sai para trabalhar em cima da moto, trabalha na moto o dia inteiro e depois chega à noite, ele ainda tá trabalhando também, vai entregar pizza, né? Entrega pizza, entrega lanche, entrega isso, entrega aquilo. Tem o mototaxista também, que vive em cima da moto. Esse é o motoqueiro, é o cara que ganha o pau de cada dia, que às vezes não tem dinheiro nem para comprar uma luva, né? Que o dinheiro que ele ganha é só para sobreviver, para cuidar da família dele, né? Aí a diferença é o seguinte, o motociclista é aquele que pega o motão aí no final de semana e chega a dar 250 km, 300 km, né, meu? Em cima da moto, né? Mas com todos os equipamentos, né? Macacão, luva, você entendeu? Ele gosta de andar atrás do carro, ele é um cara diferente, né, meu? É uma pessoa diferente que pensa diferente. Essa é a diferença entre o motoqueiro e o motociclista, né? Aí o motociclista sai só no final de semana, né, de motão e ele anda pouco de moto. Durante o dia, durante a semana ele anda de carro, né? Ou anda a pé. Aí só no final de semana que ele pega a moto. Nós não, nós estamos aqui todo dia, ó, em cima da moto aqui, tio. Tem gente que não trabalha com moto, mas ele está todo dia em cima da moto, indo para o trabalho e voltando para o trabalho, indo almoçar, voltando do almoço. Ele tem muito mais prática que você, que se julga motociclista, que tem motão, que anda todo equipadinho, entendeu? Mas não tem coragem de pegar um corredor numa cidade aí. Essa que é a realidade. Aqui eles estão asfaltando a cidade inteira. Entendeu? Então a questão é essa. Aí é essa a questão. Não adianta você falar, é, porque motociclista, motociclista é diferente de motoqueiro. É mesmo, tio. Tem um cara aí, um tal de ruba, não sei do que aí. Até o Macri, lá do canal do Macri, me falou que achou que é chato esse negócio de discriminação. Então já que eles discriminam, a gente vai discriminar também. Entendeu? E não são todos não, tá? Quero deixar bem claro, o pessoal aqui de Poço de Caldo, que gosta de andar de motão, que assiste o meu canal, tem muito cara humilde. Michel Ribeiro é um cara humilde. Anda de Z750. Tem o Luiz, o Luiz que é motofilmador também, que anda de Hornet, é um cara humilde. Tem o Alexandre que anda de Hornet, é um cara humilde. E tem muitos outros que andam de motão e são pessoas humildes. Porque conseguiram comprar o motão com força, com luta, com trabalho. Entendeu? Muitas vezes não ganhou do papai, não sou um filhinho de papai, não. Que ganhou a moto do papai quando completou 18 anos, tá? Então é o seguinte, só quero deixar bem claro isso. Pessoas entraram lá no meu post, discriminaram, falaram que tem diferença de motociclista e de motoqueiro. E tem sim. Já que vocês discriminaram a gente, também vou discriminar vocês. Tem muita diferença sim, de motoqueiro e motociclista. Motoqueiro tá ali, o dia a dia, ralando ali, ó. O cara trabalhando em cima da moto. Motociclista só pega a moto de vez em quando. Aí bota equipamento, bota isso, bota aquilo. Anda de motão e acha que, ó o Alexandre, acabei de falar do Alexandre, olha ele ali, ó. Então ali, ó, tá lá ralando. Ele tem a horde dele, mas tá lá ralando, entendeu? E os caras colocaram o semáforo aqui, ó. E já botou um cara ali na esquina, ali, pra multar. Pra ver quem ultrapassa o semáforo vermelho sem saber, né? Tá aí, ó. Chegando no Peppers pra gente pegar mais marmita. E sair pra correria aí. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o meu desabafo aí sobre a diferença de motociclista e motoqueiro. Certo? É nóis. E quem não gostou, eu sinto muito. Esse sou eu. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.